Na dança da chuva, na dança da chuva, 0-2 solta o beat e você joga a bunda Na dança da chuva, na dança da chuva, 0-2 solta o beat e você joga a bunda Ei, o gaúga, ei, ei, o gaúga, 0-2 solta o beat e você joga a bunda O TGA tá na voz e você só jogando a bunda O TGA tá na voz e você só jogando a bunda O TGA tá na voz e você só jogando a bunda O TGA 0-2 solta o beat e você joga a bunda O TGA tá na voz e você só jogando a bunda JS Paridão, a qualidade dos paridões Chegou TGA, hein? JS Paridão Na dança da chuva, na dança da chuva 0-2 solta o beat e você joga a bunda Na dança da chuva, na dança da chuva 0-2 solta o beat e você joga a bunda Ei Uga Uga, ei Uga Uga 0-2 solta o beat e você joga a bunda Ei, ei, o gaúga, ei, ei, o gaúga O TGA tá na voz e você só jogando a bunda Ei, ei, o gaúga, ei, ei, o gaúga Zero, dois, solta o beat e você joga a bunda Ei, ei, o gaúga, ei, ei, o gaúga O TGA tá na voz e você só jogando a bunda Chegou o DGA aí novinha E aí, seu doido do beat, você tá cachorro mesmo, meu irmão?